Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal, gente. Já peço pra você deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal se você não for inscrito, de me seguir lá no meu Instagram e de maratonar os vídeos, porque aqui nós temos vídeos de segunda a sábado, tá? Gente, eu conto muito com a ajuda de vocês. Eu tô vendo que o rendimento tá caindo muito, então me ajuda. Tem vários vídeos aí pra vocês assistirem. Tenho certeza que tá faltando um que você ainda não assistiu. Então caça lá e faça a maratona de suelen, tá? E, gente, vamos a um vídeo que vocês adoram, vocês amam, são apaixonadas por esse vídeo, que é vídeo de faxina. Bora lá pra mais uma faxina, uma luta, uma peleja, um lerê-lerê todos os dias. Então bora lá comigo, que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. Então é isso, eu já levo meu celularzinho, gente, porque eu vou começar a assistir meus youtubers, vou começar a assistir filme, tudo arrumando, limpando, lavando a louça e é isso. Bora lá! Tchau! 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 Gente, mas antes de eu continuar aqui na faxina, acabei de lavar a louça, agora eu vou limpar o fogão Eu queria dar um recadinho pra vocês Se você não conhece a Ângela, gente, a Ângela Oliveira Ela tem um canal aqui no YouTube já com 18 mil seguidores, tá? 18 mil inscritos, ela tava indo pra 19 mil O YouTube deu um baita de um problema com ela e ela explica melhor no vídeo dela Mas, gente, ela tá tendo que começar do zero Resumidamente, ela tá tendo que começar do zero E um dos motivos foi que o YouTube tirou a monetização do canal dela E, gente, quando a gente já tem quase 20 mil inscritos, isso se torna um trabalho Ela já tem uma câmera, ela já comprou uma câmera, a resolução do canal dela é muito boa Foi ela que me indicou a câmera que ela tem, que é a Samsung NX3000 Aquela outra que eu tinha, foi ela que me indicou Então, assim, gente, eu tô aqui disposta a ajudar ela No que eu puder alcançar pra poder ajudar ela, eu ajudo Eu vou indicar o canal dela pra vocês porque agora ela vai começar do zero Aí ela vai ter que bater mil inscritos, 4 mil horas assistidas E fora recuperar todas essas pessoas, né Do antigo canal dela Então, gente, o link do novo canal da Angela vai estar aqui no primeiro link da descrição E eu espero muito que você se inscreva, gente Porque, assim, é muito triste acontecer isso Não me imagino ter forças pra começar do zero de novo Então, gente, eu conto muito com a ajuda de vocês Se inscreve lá no canal da Angela, tá? Tchau 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 Agora eu vou tirar a roupa da máquina Que já aqui, ó Já até bateu Já tá aqui, batidinha E só falta estender E eu vou pegar elas agora E vou estender E eu sempre estendo ela de noite Porque Porque quando amanhece Sempre bate um solzão aqui na sala Então vai ser isso que eu vou fazer Eu vou lá agora E vou estender a roupa E é isso Eu vou tirar o outro Eu vou tirar o outro Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então, estamos em outro dia e agora eu tô esperando as roupas secarem. Eu vou colocar até o ventilador ali pra secar um pouquinho mais. Ontem de noite eu cheguei a bater também toalha. Então, quando aquela ali tiver mais ou menos, eu já boto as toalhas também. E agora eu vou arrumar este quarto que é a pior situação. E eu vou começar pelo armário. Ó, gente, preciso dar uma arrumada aqui. Aqui. Só que eu não tenho tanto cabide. Eu tenho mais roupa pra pendurar. E aqui estão as roupas que estão mais ou menos, ó. Tá? Mais ou menos. Eu tenho que guardar. Porém, eu tenho muita coisa pra fazer, gente. Então, bora lá. Tchau. 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 Ó, gente. Deu uma organizada. E eu não passo as roupas, tá? O ferro puxa muita energia. Então, eu vou passar. Vai ficar aqui. A gente vai ficar mexendo. E eu vou precisar ter que passar de novo. Então, eu vou ter que usar a energia de novo. E é sério. O ferro puxa muita energia. Então, quando eu passo, eu passo quando eu vou sair. Entendeu? Então, quando eu for sair, quando o Hugo quiser usar essa blusa, eu passo ela. Aí aqui estão todas as calças do Hugo. O terno. O outro terno. E aqui estão as minhas roupas, ó. Tá vendo? E aqui a blusa branca dele. Tem mais coisa pra pendurar. Vou pendurar mais boné. Vou arrumar ali em cima ainda. E eu vou agora limpar essa parte daqui. E, gente, o que muitas de vocês comentam é que pra eu pegar o guarda-roupa lá da minha mãe ou trocar de guarda-roupa, que é muito pequeno, nós vamos trocar. Então, eu passo que a gente tá comprando de mês em mês um móvel. Tipo, agora compramos o sofá, mês que vem a gente compra a mesa e no outro mês a gente compra o guarda-roupa. Por enquanto tá suprindo? Tranquilo. Então, pra gente, tranquilo. Então, é isso, gente. O nosso sofá já foi comprado. Então, mês que vem vai ser a mesa, que eu tô muito ansiosa. E depois vai ser o guarda-roupa, tudo na mesma loja, porque tudo é muito em conta. Então, é basicamente tudo o mesmo preço lá. Tinha o do mostruário. Mas aí, até chegar o dia de comprar, não vai ter, né, o mostruário lá. Ele tava novinho. Mas se a gente conseguir, a gente compra a mesa antes. Enfim, é só dando uma explicação pra vocês. E bora continuar essa arrumação que ela não acaba. Eu tô aqui morrendo de calor, já tô pingando. Mas, é, eu queria falar uma coisa. A gente vai comprar também, tá, a sapateira. A gente tá pensando em botar ali, que foi uma ideia de vocês. De fazer várias prateleiras, comprar várias prateleiras e ir botando. Só que, acho que sai mais barato comprar uma sapateira mesmo. Então, a gente vai comprar uma sapateira também. Porque, gente, toda semana eu tô com novidade da Bianca Romão. Então, assim, eu vou tá cheia, a tendência tá cheia de sapato. Então, não tá dando aqui, imagina, daqui a um tempo. Ó, por enquanto ficou assim, ó, aqui, ó. Todos os sapatos. Entulhados aqui. Mas, acho que esse mês ainda a gente consegue comprar a penteadeira, ó. A gente consegue comprar a sapateira. Agora chegou a tão termina penteadeira. Que no momento tá, sim, vocês não me julguem, tá? Não me julguem que a gente chega, joga ali. Isso aqui, ó, é um saco só de roupa que eu vou doar, dar. Vou dar um jeito que eu não tô usando e eu vou tirar daqui. E assim, bora que bora arrumar isso aqui, né? Gente, olha, recordar é viver, né? Minhas notinhas das minhas provas de... Lá na faculdade, eu era péssima em biologia celular. Biologia celular? Era microbiologia, não lembro. Era biologia celular. Tirei cinco. A anatomia, que era a minha favorita, que eu sempre falei pra vocês, ó. 9,3. E é isso, eu vou jogar fora essas coisas. Minha certidão, minha cópia de certidão de descimento. E aqui tem aqueles papéis grosos. Minha certidão, minha cópia de certidão de descimento. Minha certidão, minha cópia de certidão de descimento. Tá tudo arrumado agora, gente. Tudo arrumadinho, tá vendo? Aqui em cima também já tirei tudo, já tirei pó. As gavetas também estão todas arrumadas. E agora só falta arrumar o resto do quarto. Agora eu vou varrer aqui, ó. Como eu falei, as roupas. E eu botei tudo ali, tá vendo? E eu tenho que varrer. Então bora comigo. E eu tenho que ir. E eu tenho que ir. E eu tenho que ir. Pronto. O chão tá limpo, tá vendo? Tudo limpinho. Eu voltei e baguncei a coisa tudo de novo. Mas isso aqui é só coisa pra guardar mesmo. Tipo, minha parte de documento. Tudo que é pra guardar. Mas aí agora eu vou esperar o chão secar. Uh, eu tô ofegante. E agora partir pro banheiro. Que é uma das últimas coisas que faltam. E o quarto. E aí E aí E aí E aí E aí Acabei de lavar aqui Agora tá tudo limpinho Agora eu vou lavar o vaso E lavar o restante E é isso Pronto gente, tudo limpo O vaso tá limpo O box tá limpo Ali gente, é aquilo ali mesmo E se eu tirar ali Eu já tentei, tirei com faca Tirei com tudo, gente, passei tudo Só que ali é a vedação Eu vou tentar tirar tudo Tudo, tudo, tudo e passar aquele Aquele silicone de novo Tá tudo limpinho Vou comprar um negocinho aqui Mais apropriado, não gostei desse Aquele de vidro Vou comprar E agora eu vou usar isso aqui, gente Só que lá no quarto, então vocês vão ver Eu vou usar isso aqui, ó gente É só o borrifador, tá vendo? Acabou o produto Usei tudo no banheiro agora E eu vou pegar o lisoforme Por que eu tô usando isso aqui? Isso aqui eu tava procurando e não achei Aí como aqui em casa acabou Eu vou usar o borrifador, né? E eu vou usar o lisoforme Que ele é germicida, bactericida, fungicida E eu vou usar no colchão Acabei de colocar aqui, ó Tá tudo aqui E eu vou explicar o que aconteceu com o meu colchão Gente, meu colchão, pra quem não sabe Eu morava numa casa onde só tinha três cômodos Eu não tinha sala Eu não tinha... Eu não tinha basicamente a sala E eu tava com problema de infiltração Então eu molhava todas as vezes o colchão E acabou manchando o meu colchão O meu colchão tá todo manchado E eu vou passar esse aqui Que é bom Que tira fungo, bactéria Tira tudo Então eu vou aqui E vou mostrar pra vocês Eu acabei de abrir a janela Tá vendo? Precisa pegar um ar Porque tem que secar, né? Senão pode, acho que, manchar o edredom O colchão, o lençol Então como eu vou sair E eu não vou ficar aqui Não vou deitar no colchão Não vou sentar no colchão nem nada Eu vou ter que sair Eu já vou e aplico logo E quando eu voltar já tá seco e tal Tá? Então vou mostrar aqui pra vocês Ó, ele tá bem manchado E isso conserva o colchão também Ele não deixa manchar Mas eu só soube disso agora Eu vi lá no Instagram E ó É só vir aplicando Ó, acabei de aplicar no colchão todo E eu vou deixar aqui, ó Batendo vento Acho que vou até ligar o ventilador Deixar o ventilador ligado aqui, ó Pra tirar, pra secar E é isso Mas é isso, gente O vídeo vai terminando por aqui Eu espero muito que vocês tenham gostado Eu continuaria arrumando a sala Eu terminaria o quarto Mas agora eu tenho que sair mesmo E eu venho trago depois Um vídeo bem completão Esse já foi bastante completo Eu fiz bastante coisa Mas eu mostro, assim Tudo antes e depois Se vocês quiserem É só comentar aqui embaixo E é isso, gente Se você chegou até aqui E ainda não clicou em gostei Não saia daqui sem clicar em gostei E também de se inscrever no canal Se você não for inscrito É o nomezinho Escreva-se E o botão vermelho E também de me seguir lá no meu Instagram Casueli em PDN Lá você fica por dentro de tudo em primeira mão A gente passa mais tempo A gente conversa mais lá E é isso, gente Um super beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau